Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje você vai conhecer a história de vida e saber por onde anda o ator Ney Latorraca. Mas antes, deixa o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu gostei, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! Antônio Ney Latorraca nasceu em Santos, São Paulo. Filho de um cantor e de um ancorista, tendo como padrinho de batismo o saudoso Grande Otelo, Ney Latorraca cresceu no meio artístico, estreando como ator com apenas 6 anos de idade, fazendo participação em uma radionovela da Record. Ainda na escola, começou a fazer teatro e aos 19 anos, ainda morando em Santos, passou em seu primeiro teste e fez Ploufit, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Depois disso, com o sucesso da peça, Ney foi para São Paulo. E lá, ele passou em um teste no Teatro de Arena, para a peça Reportagem de Um Tempo Mal. Porém, o espetáculo não chegou a entrar em cartaz, e o governo militar mandou prender os atores. Com isso, Ney voltou para Santos, e lá trabalhou em bancos, lojas de roupas femininas, e foi vendedor de pedras semi-preciosas. Além de também se matricular na Escola de Arte Dramática, fazendo algumas peças teatrais nesse período. Depois, o ator passou a trabalhar na Tupi, onde fez figuração e pontas, inclusive em Beto Rockefeller. A partir daí, a carreira do ator, que já era promissora no teatro, começou a crescer na TV e no cinema. No final dos anos 60, Ney atuou na novela Superpla, além de estrear no cinema, com o filme Audácia e A Fúria dos Desejos. No início da década de 70, ele atuou ainda na novela Quero Viver, e na série Dom Camilo e os Cabeludos na Tupi. Depois, o ator passou pela TV Cultura, e também pela Record, onde participou em produções como Eu e a Moto, Vidas Marcadas e Venha Ver o Sol na Estrada. Em 75, Ney fez sua estreia nas novelas globais, dando vida ao mudo Felipe, no folhetim Escalada. Em seguida, Ney Latorra acatou em grito interpretando Sérgio, e também em Estúpido Cupido, onde viveu Antônio Ney, ou como era mais conhecido, Mederiques. Depois, o ator fez ainda a novela Sem Lenço, Sem Documento, e participou de Dancing Days. No final dos anos 70, o ator atuou na série Malu Mulher, além de participar do plantão de polícia e do aplauso. No início da década de 80, Ney deu vida a Jonas em Chega Mais. Logo em seguida, interpretou Leandro na novela Coração Alado. Em 82, ele fez participação no sucesso Elas por Elas, e também atuou na minissérie Avenida Paulista. Nos anos seguintes, o ator fez uma série de trabalhos na Globo, atuando em diversas produções de sucessos da emissora, como na série Rabo de Saia, Anarquistas Graças a Deus, e nas novelas Eu Prometo, Partido Alto e Um Sonho a Mais, na qual ele se dividia em seis personagens, interpretando várias pessoas diferentes na trama. Devectate, eu não confio nos homens. Eu... Eu sou tão zela. Em 86, ainda presente na TV com a série Memórias de um Gigolô, Ney começou um dos trabalhos mais importantes em toda sua carreira, passando a fazer parte do elenco do espetáculo Mistério de Irmavap. A montagem chegou a entrar para o livro dos recordes, como espetáculo teatral que ficou mais tempo em cartaz com o mesmo elenco, sendo 11 anos no total, de 86 a 97. Ainda na década de 80, mais precisamente em 88, Ney fez um dos papéis mais memoráveis de sua carreira, vivendo Barbosa, no humorístico TV Pirata. No início da década de 90, o ator passou brevemente pelo SBT, na novela Brasileiros e Brasileiras. Em 91, Ney fez mais um de seus inesquecíveis papéis nas novelas, desta vez, interpretando o Conde Vladimir, que além de Conde Vampiro, era um riquíssimo empresário, que usava a alcunha de Otavinho Freire no folhetim Vamp. Para não dizer que não penso em você, olha o que eu trouxe de presente. Seu amigo. Depois, novamente no SBT, Ney viveu o palhaço sorriso na novela Éramos Seis. No ano seguinte, ele voltou a Globo e participou em Casa do Terror. Dois anos depois, atuou como Silas, na novela Zaza. E logo em seguida, em seu último trabalho na TV nos anos 90, apareceu no seriado Você Decide. No início da década de 2000, La Torraca foi grande destaque na novela O Cravo e a Rosa, vivendo Cornélio Valente. Ah, minha divina. Ah, minha querida divina, que eu chamo de minha divina, não passa de uma diaba. Mas você não vai viver para rir de mim. Em 2002, Ney fez participação no Sítio do Pica-Pau Amarelo, e também atuou como Nosferato em O Beijo do Vampiro. Logo em seguida, o artista atuou em A Casa das Sete Mulheres, e na sequência, brilhou sob o papel de Eduardo Campos, o Edu de Da Cor do Pecado. Em 2005, o ator trabalhou na novela Bang Bang. Depois, ainda na década de 2000, apareceu em algumas séries, como O Sistema, Faça Sua História, além de atuar no folhetim Negócio da China, onde viveu Edmar Silvestre. Quando eu volvi para Flor de Lis, antes da tragédia, quero esconder de uma tal maneira que eu viveria a casa inteira e não encontrei o pendrive. Ai, você é de certeza que não pode falar com você? Eu já disse que eu viveria a casa inteira, o pendrive não está aqui, eu já disse. Em 2010, o ator participou da série SOS Emergência. No ano seguinte, participou especialmente de A Grande Família, e logo em seguida, fez o humorístico Alexandre e os outros heróis. Em anos posteriores, o ator fez participações nas novelas Meu Pedacinho de Chão e Em Novo Mundo, onde interpretou Sir Edward Milman, sendo este seu último papel em novelas. Ainda em 2017, Ney Latorraca anunciou sua aposentadoria, e falou que estava se afastando da TV, cinema e teatro, após finalizar o espetáculo que fazia na época. Não quero mostrar minha decrepitude, quero ficar em casa, descansar, viajar, afirmou Ney, na coletiva de imprensa do musical Vamp, espetáculo que o ator fazia naquele período. Apesar disso, o ator ainda fez pequenas participações, no humorístico Tá No Ar a TV na TV e na série Cine Hollywood, seu último trabalho na TV realizado em 2019. Com mais de 50 anos de carreira e mais de 90 trabalhos entre cinema, teatro e televisão, Ney Latorraca com certeza se consagrou como um dos grandes nomes da TV. Em 2012, o ator sofreu problemas de saúde, após passar por uma cirurgia em que ficou internado por 50 dias. Na época, o ator chegou a ser sedado, necessitou de ajuda de aparelhos para respirar. Depois de curado, o ator contou que ficou surpreso com a reação popular e com a de seus amigos. Não sabia que era tão querido, o amor é um grande remédio. Fico emocionado até hoje, é algo fascinante. Sinto que renasci, e para melhor, é bom voltar. Não estou aqui de passagem, a vida é cheia de riscos, de tentativas de acertar. E vale a pena, estou no lucro, disse o ator na ocasião. Atualmente, Ney Latorraca tem 76 anos. Ele já foi casado na década de 80, com a atriz Inês Galvão. E hoje em dia, é casado com um ator e diretor Edi Botelho, com quem está há mais de duas décadas. Apesar dos casamentos, o ator não tem filhos. Recentemente, Ney virou assunto na internet, quando fez algumas revelações sobre como a fama afetou sua carreira. O sucesso mexeu comigo, não sabia que o sucesso era tão violento desse jeito. Eu queria tanto aquele sucesso popular e aconteceu. Fiquei com medo na época, fiquei doente. Contou o ator em entrevista, ao programa Persona em Foco na TV Cultura. Confessando ainda ter ficado metido com a popularidade, e que a vaidade lhe atrapalhou muito na carreira. Pago até hoje pela minha vaidade. Pago caro. Lamentou o ator, não dando mais detalhes sobre o assunto. Ainda na entrevista, Ney revelou que já tem seu testamento pronto. Ele disse que seu patrimônio, construído principalmente com trabalho no teatro, será deixado para instituições, como o Retiro dos Artistas e a ABBR, Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. É um desejo da minha mãe também. Acho que é assim que tem que ser. O que eu ganhei com o teatro, tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim. Ponderou o ator que agora em 2021, está no elenco do remake do espetáculo teatral online, Terra em Trânsito. E pra você, qual foi o papel mais marcante de Ney Latorraca nas novelas? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau. Tchau.